A hora toda é cinco dias sem dormir, mas você falou que você foi dar uma aula em rava, você foi fazer um speech em rava, né? E aí eu fico imaginando aqui, porque eu desconheço, mas as pessoas não. Qualquer ser humano da Terra que recebesse o convite assim, ei, você vai dar um speech em rava, ia ficar estudando, ia ficar nervoso, e você na hora deve ter falado assim, vou lá dar aula para os professores, estou mentindo que é esse teu sentimento? Foi, foi, foi que aconteceu. E tu sabe o porquê? E depois que tu me ensinou isso e eu levesse para a vida, eu sou mais doido hoje, eu acho que eu sou mais doido do que tu hoje. O Renzo uma vez falou assim para mim, eu não sei quem foi que te... Eu escute tuas histórias. Eu sei quem... O cara fala assim, eu não sei, foi um tio dele, alguma pessoa próxima que falou assim para ele, Renzo, aprendi uma coisa, quem é faixa preta em jiu-jitsu é faixa preta em qualquer coisa do mundo. Depois disso, irmão, se o cara falasse a mim, tu consegue pilotar um avião? Eu falo, me dá aqui. Mas vai dar merda? Vai dar não, fica tranquilo. Só dá os parâmetros aí mais ou menos da coisa. Dá a direção. Porque eu vejo isso... É isso mesmo. Mas não pode ser mentira, né? Não pode ser da boca para fora. Tem que ter esse sentimento para a coisa dar certo. Tem que ter. É o famoso foda-se daquela camisa que eu fiz. É. Você tem que ter o foda-se na tua alma. A verdade é essa. Foda-se com o CY no final. Que agrada até as vovóis. Uma vez o Raia me ensinou uma tática. Ele falou assim... Pé, vem comigo. Vou te ensinar aqui. Quer entrar na boate de graça? Aí eu falei assim... Todo mundo quer, né, Raia? Ele falou assim... Vou te ensinar. Está vendo aqueles caras parados ali na porta? Estou. Nunca fica ali. Ali só ficam os buchos. Quem é mesmo não fica na porta esperando. Vem comigo. Entrou na boate assim... Sem falar nada. E pá, vazou. O cara botou a mão no peito. Ele deu um tapa na mão do cara e falou... Na hora. Pá. Aí o cara... E entramos e ninguém falou mais nada. Ele falou assim... Se tu tiver confiança para fazer uma merda... Essa merda vai funcionar. Foi por causa disso que eu me tinha empurrado no segurança da boate aqui. Mas isso é que eu vejo em você. Eu vejo isso em você hoje. Do jeito que você... O cara chegar para tu e falar assim... Rezão, você vai... Porra... Ô, bicho. Tu quer pior do que o príncipe me ligar? Me acordar de manhã cedo. Eu acordei a ligação dele. O príncipe de Abu Dhabi. Ele falou... Preciso encontrar com teu amigo. Eu falei... Qual deles, meu irmão? Aí ele falou... O teu presidente. Eu falei... Uma reunião. Quer uma reunião? Quero. Quando? Aí ele falou... É 20 dias. Bom, estou pegando um voo agora. Acordei, levantei, tomei um banho, peguei uma mala. Fui para Brasília. Fui bater lá. Fui na casa do nosso presidente. Chegou lá e o segurança perguntou se eu tinha hora. Se eu era maluco. De onde é que eu tinha vindo? Eu falei... Só avisa para ele que o Renzo está aqui, meu irmão. Fui recebido. Tomei café da manhã com ele. Me tratou com um carinho fantástico. Ele e os filhos. Porra, no final, meu irmão. Fiz um deal para o Brasil. O Brasil recebeu 40 bilhões de dólares em investimento. Para o Brasil usar como ele quisesse. Porra, eu estava lá quando eles viajaram. Foram para Abu Dhabi. Para assinar o contato. O deal todo, eu li um dia antes do meu presidente ver. Ainda tem palpite para melhorar para o Brasil. Então, Renção... Eu peguei o rascunho e... Entendeu? Então, essa história aí... E quando cheguei lá... Olha só. Quando cheguei lá, a parte diplomática ainda não me considerava parte do governo. Apesar de eu ter feito tudo. Isso... Foram quatro meses. Isso a parte que você está falando do Brasil. Está, está uns seis meses depois. Você me está falando da galera do Brasil que não te considera... Aí eles foram, tiraram... Falaram que eu não tinha motivo para estar ali. Entendeu? Aí tu foi pelo... Porra, meu irmão. Eu falei, ah é. Aí o príncipe me liga e fala... Renzo, você não veio com o teu presidente aqui? Por quê? O teu presidente acabou de chegar e você não estava... Você era para estar dentro do carro com ele. Eu falei assim, meu campeão, você já sabe. A parte diplomática do Brasil não deixou eu entrar nessa comitiva. Aí ele virou e falou assim, teu irmão está te esperando para te dar um abraço. Eu falei, estou no caminho. Não vai dar problema. Aí tu... Tem risco de dar problema. Não, mas aí tu foi como... Família real. Mas de Abu Dhabi... Porra, é. Fui com a roupa árabe todo dia, meu irmão. Quando eu cheguei lá, eu não sabia. Quando eu cheguei lá, por lei, estrangeiro não pode usar aquela roupa dentro do palácio do Palácio Real, do governo. Entendeu? A candora que ele chama. Eu não podia estar usando aquilo. Aí alguém foi falar para o irmão do Tarnum, que é o Rula, que é o rei de lá. Sheikh Mohammed. Aí ele... Quando foram falar para ele... Roupa. Olhou, apontou para o irmão, falou, tira tua roupa de ouro. Tem uma roupa de ouro que eles usam. Aí ele, tira tua roupa. Bota no Renzo, manda ele vestir. Essa roupa de ouro, eu não sabia nem que era ouro. Eu botei, era meio dura, desconfortável. Pô, eles me botaram essa roupa. Eu fui saber depois o significado dessa roupa. O que acontece é o seguinte. Eu não era para estar com aquela roupa de árabe lá dentro do palácio. Quando ele me botou essa roupa dourada e me fez vestir, essa roupa dourada só pode usar lá dentro quem é da família real e quem trabalha para o governo fazendo um trabalho eficiente, que é permitido usar lá dentro, um trabalho importante. Essa roupa dourada. Se não, você tem que carregar ela na mão. Você não veste, você bota ela no braço. Então ele fez questão de me botar vestido. Ele falou que quem está fazendo isso tudo aqui é ele. E ele não é nosso amigo. Ele é parente da nossa família. Isso é um irmão que a gente tem. Entendeu?